Agora a gente confere a segunda parte da entrevista com a secretária de Educação, Ângela Brito. Nesta parte, ela detalhou sobre as obras a serem concluídas pela pasta e a expectativa também de contratações para este ano. Vamos acompanhar a segunda parte da entrevista. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da infraestrutura, que a senhora já destacou bastante, que vai ser uma das metas, um dos objetivos a serem cumpridos neste último ano da gestão. A senhora falou que vai ter um centro de atenção a pessoa autista, é isso? Isso é uma demanda que tem sido muito grande por parte da Associação de Mães Autistas, inclusive. Elas têm ido à Câmara Municipal para reivindicar esses direitos. Onde vai ser esse centro? Como vai funcionar? O que vai ter de atendimento às pessoas autistas? Se a senhora puder exemplificar para a gente, por favor. Olha, nós estamos, no momento, no planejamento do design, do desenho mesmo, de quanto vai ser ou como vai ser o atendimento. Mas nós teremos o atendimento das crianças que mais precisam, dos casos mais severos também. Será um centro em que nós teremos profissionais especializados na área para esse atendimento. E o local fica ali no bairro Colinos, próximo da antiga universidade, ali do exército, atrás ali naquela... Eu não sei o nome da rua, vou ficar te devendo. Mas já está para iniciar o processo de reforma de um prédio, e lá que funcionará. Vai ser do lado da escola nova Júlio Colinos. E a respeito dessas duas obras de escolas municipais que a Secretaria também pretende entregar. Fala para a gente como está o andamento dessas obras, se já tem uma previsão de entrega já neste ano. Lá no Mais Parque, será um centro de educação infantil. Prioritariamente para atender as crianças na faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses. Então, é nessa faixa etária que a nossa maior demanda hoje. Então, é para este público. E o prefeito pretende deixar pronta até o final do ano. Inclusive, a gente está aí no processo de, possivelmente, até fazer com uma tecnologia nova para que realmente a gente entregue ainda este ano. Essa é a meta dele, e acredito que nós vamos cumprir essa meta. E a Júlio Colinos? A Júlio Colinos, a gente possivelmente não entrega, porque é uma obra muito interessante, grande, mas ela terá início este ano e, com certeza, em 2025 será concluída. A senhora também falou a respeito de nove bibliotecas que vão ser construídas aí na Rede Municipal de Ensino, agregadas já junto às escolas também. A senhora já tem já uma lista de quais escolas que vão ser contempladas, com essas novas bibliotecas, e quando vai ser entregue também essas novas bibliotecas? Será ainda neste ano de 2024? Olha, as bibliotecas, elas também serão construídas em uma nova metodologia, que é mais rápida, e a gente pretende entregar este ano. Infelizmente, eu não tenho a relação aqui das escolas, mas nas escolas, nas unidades escolares mesmo, não nos centros de educação infantil, onde a gente tem espaço, terreno, porque em outras a gente até gostaria, mas não tem o terreno. Então, nessas escolas continuarão as salas de leitura, os carrinhos de leitura, porque nós já fizemos um investimento grande na aquisição de livros didáticos, o Ministério da Educação também tem enviado, tem um outro projeto nosso junto ao Itaú Social, que também está enviando livros. Então, a gente precisa desse espaço, que é mais um espaço também de leitura e também de aprendizagem. Eu me esqueci de dizer que todas as unidades serão dotadas de novos playgrounds, uma renovação também dos parquinhos, que as crianças falam parquinhos também, que já vem com este objetivo, a criança ainda precisa brincar. Nós temos aí o processo seletivo unificado que vai contratar mais profissionais, tanto para o apoio ao autista, mas, eu não sei se, salvo engano, tem para professores também da rede básica, ou vocês pretendem fazer algum outro processo ao decorrer desse ano para fazer uma maior contratação? Nós temos agora uma chamada do concurso, são 279 novos servidores. Aí, nesse número, tem as atendentes de educação infantil, tem especialistas de educação, auxiliares administrativos e professores e professoras. Tem previsão para chamamento já desses profissionais? Tem, já teve a primeira fase, que foi a entrega dos documentos, e a posse está prevista agora entre dia 30 e 2 de fevereiro. A posse é realizada pela administração. Aí, a partir da posse, ele já vem para a secretaria para ir para as determinadas localidades onde estão faltando esses profissionais. O concurso tem vigência de quanto tempo? Ele foi feito em 2022? Ele tem duração de... Dois anos, que seria, mas acredito que o prefeito vai prorrogar por mais dois anos. Certo, professora Ângela Brito, muito obrigada pelas informações, pela disponibilidade, pela entrevista, foi muito esclarecedora. Então, fica aí, são todas essas informações a respeito da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, quais foram as metas que foram atingidas no ano de 2023, e os objetivos, como detalhado pela secretária, para o ano de 2024. Eu volto com vocês aos estúdios.